Eu não consegui tirar as marxilhas, olha o leite que não vai. Depois que eu saia, eu disse que eu cortei a caminheta. Depois que eu saia, eu quero uma banheta de 56, que eu queria banheta. Não conseguia, e aí vai aquela chuvada. Chuvaltizada. Com motorogo, 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 não sei o homem, não via a dar a direita. E a paladela. O que é isso? É, é, é. Eu quero uma zona não calar nem nada pra continuar com o meu filho. Pra ficar com o coração mais descansado, não. Olha, eu sei. Já tentou-lhe forte, gente. Eu sei, sim. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL